Muito bem, pessoal, amanhã, quarta-feira, dia 26 de junho, teremos o draft da NBA, amanhã é dia da primeira rodada, e aí na quinta-feira teremos a segunda, lembrando, o draft agora é em dois dias. E o draft, cara, nem sempre é só sobre os prospectos, também é sobre os times e as suas necessidades, muitos times draftam pensando nas suas necessidades imediatas e não só no melhor talento disponível, principalmente quando se trata de um draft que não é tão rico em talentos como é esse, é um draft que tem sim bons jogadores, é uma classe que tem valores interessantes, mas quando você compara com classes de drafts anteriores, como por exemplo o draft do ano passado, o draft de 2018, o draft de 2022 e tudo, quando você compara, cara, é uma classe fraca em termos de talentos. Óbvio que daqui cinco, seis, sete anos, a gente pode olhar pra essa classe e falar, caramba, classe pica, porque, pô, Alex Sar virou um hall da fama, o Zakari Rizachê virou pica da bola, Cody Williams, um dos melhores defensores, torço pra isso porque eu gosto muito do moleque, inclusive. No futuro, a gente pode olhar pra classe desse draft com mais carinho, mas hoje, olhando pros prospectos disponíveis, é uma classe fraca, um pouco fraca em questão, em termos de talento. E aí, em um draft desse, muitos times optam por draftar olhando pras necessidades posicionais que tem. E aí, pensando nisso, eu listei aqui as maiores necessidades, ao meu ver, dos 30 times da NBA pensando no draft. E é óbvio que não é porque eu enxergo tal posição ou tal função sendo uma necessidade de um time, não é porque eu acho isso, não é porque eu enxergo isso, que o time vai escolher alguém dessa posição. Não, às vezes o time vai pegar alguém porque gosta mais do prospecto ou porque já tá pensando em substituir algum jogador que jogue determinada posição. Não é, eu não tô aqui fazendo uma previsão, eu só irei aqui dar o meu ponto de vista sobre as necessidades que os times têm hoje, tá? Pensando no draft de amanhã. Então, dito isso, vou falar aqui sobre essas necessidades, já vou falar dos 30 times de uma vez só, vai ser tudo num vídeo, não vou dividir em Conferência Leste e Conferência Oeste, não. Vai ser tudo de uma vez só e vamos ver, vamos ver aqui quanto tempo que vai dar de vídeo, né? Acho que não vai ser um vídeo tão longo, não. Acho que não vai ser um vídeo tão longo, não. Vai dar pra assistir de boa, tá bom? Então, é isso. Antes, só peço pra que você deixe seu like, se inscreva no canal e vambora. Bora falar sobre as necessidades dos times para o draft. Começando, em ordem alfabética, né? Começando com o Atlanta Hawks. O Hawks, pra mim, não tem segredo, é pivô. O Capela, ao que tudo indica, vai ser trocado. E aí o time vai precisar de um substituto pro Capela ou pra um reserva do Okongo, caso o Okongo assuma a titularidade. Então, pra mim, o Hawks é pivô. E aqui eu não vou sugerir nomes, não. Eu vou me limitar a só as necessidades. Hoje, mais tarde, deve sair o meu draft simulado. E aí lá eu vou falar sobre os nomes, sobre os jogadores que os times, na minha visão, podem escolher. Aqui eu vou me limitar só as necessidades mesmo. E o Hawks, pra mim, é pivô. Boston Celtics. O Celtics é difícil porque, assim, é o atual campeão. É o dono do melhor quinteto da liga. Tem um banco, que não é o melhor banco do mundo, mas é um banco funcional. Então é difícil apontar uma grande necessidade. Eu listei aqui garrafão, pra dar uma esticada na rotação de garrafão do Celtics. Porque, beleza, você tem Porzingis e Hawford. Só que o Hawford vai fazer, sei lá, 39, 40 anos. E o Porzingis, infelizmente, tem um problema de lesões. Ele jogou o quê? Sete jogos no playoff? Não é pouco, porque ele lesionou. Então eu acho que seria interessante o Celtics dar uma esticadinha nessa rotação de garrafão. E como é um time que não vai poder gastar muito dinheiro nessa agência livre, porque mandou já a Luxury Tax pro espaço, mandou o teto salarial pro espaço, O Draft é uma boa opção. Então eu acho que o Celtics poderia olhar aí pro garrafão, pra dar uma esticadinha maior na rotação. O Tillman é um bom nome, mas não é nada demais. O Cornet deve sair. E o Ketá ainda é uma incógnita. Então eu acho que o Celtics pode olhar aí pro garrafão. E aí, ala, pivô e pivô. Tá bom? O Brooklyn Nets, Shot Creators, precisa pegar alguém que consiga criar seu próprio arremesso. O Nets hoje só tem o Ken Thomas, que consegue fazer isso. O Mikael Breeds faz um pouco, mas não tanto. Ele ainda... Eu ainda vejo o Mikael Breeds mais como um Captain Shooter do que um Shot Creator, mas ele melhorou bastante nesse aspecto. Mas ainda tá longe do perfeito. Então o time tem que buscar Shot Creators. Se conseguir achar um armador que faça isso, melhor. Melhor. Tá, então, Shot Creators, o Brooklyn Nets. Brooklyn precisa de ataque. Precisa de volume ofensivo. Charlotte Hornets, garrafão. Hornets precisa focar no garrafão, principalmente pivô. Principalmente pivô. É óbvio que é um time que tem muitos buracos, mas pra mim o garrafão é o grande problema desse time do Hornets. Chicago Bulls. Chicago Bulls é difícil porque a gente não sabe se o Bulls vai ou não iniciar um rebuild. Mas olhando pro time hoje, eu acho que Shooting Guard e Alas seriam as grandes necessidades. Shooting Guard e Alas. Aí, tanto o Alas pivô como o Smallford. Acho que essas seriam as maiores necessidades. E talvez um pivô reserva. Se o Drummond não ficar. Tá? Cleveland. Cleveland é pivô reserva de longe. Precisa achar um pivô pra substituir o George Allen. Pra ser um bom backup do Allen. E um armador. E aí, se o Garland ficar, um armador reserva. Se o Garland for embora, um armador titular. Então, pra mim, essas são as duas necessidades. Guard e um pivô. De preferência, um guard que arremesse bem de três. Tá? Pra aí complementar melhor o jogo do Donovan Mitchell. Dallas Mavericks. O Dallas é outro time difícil. Porque o starting five do Dallas é muito bom. O time tem ali um Lively. Que é um ótimo backup pro Gaffer. Tem ali um Josh Green. Que tem jogado bem. Tem ali um Dante Axon. Que jogou bem. Então, tem ali o Kleber. Que eu não sou muito fã. Mas eu entendo que ele executa ali funções boas. O Dallas é um time redondinho. Eu acho que o Dallas poderia buscar nesse draft. Um ala 3&D. Pra rodar tanto com o Jones. Como com o PJ Washington. Acho que pegar ali um cara que consiga substituir os dois. Durante os jogos. Seria interessante. Então, o Dallas, pra mim, é um ala 3&D. Um ala que defenda bem. E que arremesse bem de três. Tá? Denver Nuggets. Cara. Assim. O Denver. Urgente. Um substituto pro Jokic. Um pivô reserva bom. Confiável. Porque eu não confio hoje nos reservas do Jokic. E nem o Michael Maloney confia, né? Porque o Jokic, no playoff principalmente. Ele deve descansar 10 minutos por jogo. Porque assim. Não tem. Não tem um pivô confiável. Pô. DeAndre Jordan. Tá de brincadeira. Então, a grande necessidade é um pivô reserva. Mas eu também olharia com carinho pra Guards. O Red Jackson. Eu não sei se ele vai manter o bom nível pra essa próxima temporada. E o KCP deve ir embora. Ao que tudo indica. Ele deve declinar sua player option. E deve ir pro mercado. Então, eu olharia primeiro pra pivô. E depois eu olharia com carinho pra PG e SG. Eu olharia com carinho pra essas duas posições também. Detroit Pistons. Detroit Pistons. É o pior time da NBA, né? Na teoria, o Pistons precisaria de tudo. Mas, quando você olha pro elenco do Pistons. Você vê ali que pra armador tem o Cade e o Jaden Ivey. Tem ali, né? Você olha ali pra dois e pra três. Você tem o... O Alcer, né? O Alcer Thompson. Você tem ali o Fonteckio. Que chegou agora, né? Quem mais? Você tem ali, quando você olha pro garrafão. Você tem a Zay Stewart. Você tem o Jalen Dering. Você tem o Wiseman. Assim, é um elenco que tem ali os seus talentos e tudo. Precisa de um treinador. A grande necessidade seria um treinador no caso, né? Porque o Montuílios foi demitido. Mas, assim, olhando os jogadores. Você tem ali alguns talentos. Eu, se fosse Detroit. Eu focaria em alas. Tá? E aí, englobando a Small Forward e Power Forward. Acho que as alas tem que ser o foco do Pistons. Nesse draft. Acho que são as maiores necessidades pro time hoje. Na minha visão. Golden State. O Golden State, pra mim, precisa de um PG. Reserva. Porque o Chris Paul deve sair. E aí, o Curry precisa de alguém que consiga ficar em quadra. Pelo menos uns 10 minutinhos pra ele dar uma descansada. E um pivô. Reserva. O Kevin Looney. Deve ficar um ano. Mas nada indica. Mas nada garante que ele não vai ser trocado. Porque existe o papo dele ser trocado também. Então, pra substituir o Jackson Davis numa possível saída do Looney. Pra ser o reserva, né? No Jackson Davis, nesse cenário. Eu acho que o Warriors deveria olhar com carinho pra posição de pivô. E, como eu disse, PG. Então, um substituto pro Curry. E um possível substituto. Um possível reserva, né? Pro Jackson Davis. Caso o Kevin Looney vá embora. Houston Rockets. Houston é, primeiro, prioridade máxima. Um reserva pro Xangun. Então, um pivô reserva. E, se der pra buscar um reserva pro Van Vliet, também seria interessante. Mas, prioridade tem que ser um reserva pro Xangun. O Xangun precisa de um reserva confiável. O Indiana. Cara, o Indiana é um time muito redondinho, né? Óbvio que não é o melhor elenco da NBA. Mas, é um time redondinho, velho. Você tem um starting five muito coeso, que funciona bem. Você tem ali um banco com o Obtop, em T.J. McConnell. Que são valores muito bons. Tem que ver quem que o Carlisle vai usar de titular. Quando o Matron voltar. Se vai ser o Matron. Ou se ele vai manter o Nembhar. Que fez um playoff excepcional. Então, o Indiana é um time redondinho. Eu gostaria de ter um pouquinho mais... Se eu fosse GM, né? Do Indiana. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de profundidade nas alas. Tanto o Small Forward como o Power Forward. Eu gostaria de ter um pouquinho mais de profundidade. Nessas duas posições. Então, eu buscaria esses dois. Alas e... É ala Small Forward e ala ala pivô. Tá bom? Seriam as minhas prioridades. Los Angeles Clippers. PG e pivô reserva. As duas maiores necessidades. Um armador reserva e um pivô reserva. Pro Zubat. É isso. O Lakers. Pivô. Precisa de um pivô. Não gosto do Jackson Reyes. Não gosto. E precisa de um ala trendy. Precisa de um ala trendy. Essas, pra mim, são as duas grandes necessidades do leicudo. Maphis Grizzlies. Curto e grosso. Pivô. Um pivô pra substituir o Steven Adams. Que saiu. O JJJ tem que voltar a jogar como ala pivô. O melhor JJJ é jogando de Power Forward. E pra isso ele precisa de um pivô ali pra jogar na 5. Então, pivô. Pivô. Talvez seja o Donovan Klinga, né? O Memphis tá apaixonado no Donovan Klinga. Miami Heat. Miami Heat precisa. PG urgente. Um reserva pro Adebayo. Que não tem um reserva confiável. E um ala pivô. Pra mim, são as três grandes necessidades do Heat. Milwaukee Bucks. Um pivô mais móvel. Pelo que tem sido falado. O Bucks vai tentar defender de uma forma um pouquinho mais... Vai tentar aplicar uma defesa um pouquinho mais versátil. Uma defesa um pouquinho mais móvel. E aí, pra isso, o Brook Lopes não serve muito. Porque o Brook Lopes é um defensor de garrafão. Ele é um protetor de aro. Fora do garrafão, na defesa, o Brook Lopes tá morto. Então, pro Bucks jogar dessa forma na defesa, precisa de um pivô mais móvel. Tanto que, tem sido muito falado, que o Brook Lopes pode acabar rodando. Pode acabar sendo trocado. Então, Milwaukee precisa, se quiser mesmo jogar desse jeito na defesa, de um pivô mais móvel. Um pivô não tão pesado. Que consiga marcar um pouquinho o perímetro. Coisa que o Brook Lopes não consegue fazer. Minnesota. Minnesota, pra mim, precisa de um reserva pro Mike Conley e de um reserva pro J.D. McDaniels. Um reserva pra Ala e um reserva pra PG. São as maiores necessidades desse Minnesota, que também é um elenco muito... Tem, né? Um elenco muito redondinho. New York Knicks, garrafão. Garrafão. Tem saído rumores de que o... O Hartenstein pode sair. O Oklahoma tá de olho nele. Tem sido falado que o Mitchell Robinson pode sair também. Então, o Knicks precisa sair com o pivô. E aqui, galera, eu não tô levando em consideração qual escolha que o time vai ter. Eu só tô falando necessidades dos times entrando no draft, tá? Não tô focando em escolha nem nada. Tá bom? Só deixando claro. Knicks, garrafão. New Orleans Pelicans. Um pivô, porque o Valantunas vai sair. Ele vai ser agente livre e não deve ficar. E se der um PG. Um point guard. Pra mim, são essas duas posições. Mas, principalmente, pivô. Pivô é necessidade máxima em New Orleans. Oklahoma. Pivô reboteiro. Foi o que o Thunder mais sentiu falta nessa última temporada. O Thunder sofreu demais com a falta de altura, com a falta de rebote. Principalmente no playoff. Isso fez muita falta. Então, um pivô reboteiro é crucial. É crucial. Quero até ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa estatística. Dos rebotes que o Thunder teve na regular e no playoff. Ó. No playoff. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá. Ó. O Thunder. No playoff. Foi o... Foi o... Foi o... Dois, três, quatro, cinco, seis. Foi o sétimo time que menos pegou rebotes em média. Tá. O sétimo que menos pegou. Na temporada regular... Na regular, o Thunder foi o quarto que menos pegou rebotes. Então, um pivô reboteiro é, de longe, a maior necessidade que o Oklahoma tem. Orlando Magic. Chutadores de três. E aí pode ser um armador que chuta pra três. Pode ser um shooting guard. Pode ser um ala. Pode ser um ala pivô. Pra mim, chutadores de três. Orlando vai escolher? Pega o melhor arremessador de três disponível. É isso que Orlando tem que fazer no draft. Precisa de bolas de três. Urgentemente. Filadélfia. O Filadélfia é difícil apontar uma só necessidade. Porque o Filadélfia tem pra próxima temporada, garantidos mesmo, só dois jogadores. Né? Que... Que tem contrato garantido. Que no caso é o Embiid e o Paul Reed. O Maxey vai renovar. Isso é óbvio. Então, dá pra gente dizer que são três jogadores. E o resto, velho, ninguém é garantido. Ninguém é garantido. Então, na teoria, o Filadélfia precisa de um time ao redor de Embiid, Maxey e Paul Reed. Mas, considerando que Batum deve ficar, talvez o Kelly Huber fique, Kyle Lowry deve ficar, talvez. Eu acho que o time precisa de, se der um outro armador reserva, e power forwards. Alas pivôs. Eu acho que essas seriam as necessidades do Filadélfia. Tá bom? Phoenix Suns. Óbvio. Armador. Esse time precisa de um PG que consiga armar o jogo. Precisa. E de um pivô reserva. O Drew Wilbanks não deve ficar. E o Nurt precisa de alguém pra rodar com ele. Porque o Nurt não tem físico pra, né, jogar o tempo inteiro. Então, ele não pode ter uma minutagem tão alta o Nurt. Então, ele precisa de um reserva. Então, armador e pivô reserva. O Portland. Cara, eu acho que seria interessante o Portland sair desse draft, ou com o small forwards, ou com o power forwards. Ou com os dois. Sair com um nome pra cada posição seria legal. Então, pra mim o Blazers é isso. Power forwards e small forwards. Sacramento Kings. Defensores de perímetro. E aí podem ser guards, podem ser small forwards. Mas precisa de defensores de perímetro. E precisa, na minha visão, de um reserva pros sabones. Precisa. Precisa. Alex Lane. Não dá mais. Tem que pegar um reserva pro saboninho. Então, pivô reserva, mas principalmente defensores de perímetro. San Antonio. PG. Óbvio. Um armador que crie pro Embi. Que facilite a criação pro Embi. E se der pra dar uma esticadinha a mais na rotação de garrafão, seria interessante. Tá? Então, PG. Prioridade. E se der pra dar uma esticadinha na rotação de garrafão, eu acho que seria válido. Toronto Raptors. Pra mim o Toronto precisa esticar a sua rotação de guards. Se der pra pegar um ala bom e pivô. Pivô. Já dá pra ver que na primeira rodada, principalmente, pivôs, né, vão ser bem cobiçados. Por isso que muito se fala do Zeke Ide sair cedo no draft, né? Porque é um ano onde a maioria dos times precisam de pivôs. Você tá vendo aqui, eu já devo ter falado pivô em 80% dos times, né? Então, pivôs serão bem cobiçados nesse draft. Principalmente na primeira rodada. Pelo menos é o que eu acho. Segunda rodada também, mas na primeira rodada, muitos times vão querer garantir um pivô. Então, é isso. Toronto é isso. Esticada na rotação de guards, pivô. E se der pra sair com ala, também seria bom. Washington Wizards. PG e pivô. Urgentemente. Urgentemente. Caramba, eu coloquei Wizards antes do Jazz, desculpa. Atupalho. Mas já falei do Wizards, né? PG e pivô, urgentemente. E o Yuta Jazz, point guards, armador, é o foco. Precisa de um PG. Precisa de um PG. Principalmente um PG que consiga não só armar o jogo, mas que consiga também ter um volume ali de pontuação. Acho que essa é a grande necessidade do Jazz. Então, é isso, gente. Pra mim, essas são as maiores necessidades de cada time. De novo, não é porque os times precisam disso, que eles vão pegar jogadores dessas posições, ou que executem essas funções, porque eles podem só pegar o maior talento disponível ali no momento. E aí, que se dane a posição. Mas, pra mim, essas são as posições, são as funções que os times mais estão carentes entrando aí no draft. Concorda? Discorda? Você colocaria uma outra necessidade em algum time? Manda aí nos comentários. Lembrando, rapaziada, que amanhã teremos aí a já clássica live do draft. Tá bom? Então, eu irei acompanhar junto com vocês toda a primeira rodada amanhã. Irei reagir ao vivo com vocês a cada escolha. E, obviamente, na quinta-feira também estarei ao vivo pra reagir a segunda rodada. Então, fica atento, ativa a notificação aí do canal, pra não perder a live. Vai ser muito bacana. Ano passado, tivemos, sei lá, batemos quase duas mil pessoas ao vivo. Acho que batemos duas mil. Foi um número relevante. E, nesse ano, vamos pra mais, né? Vamos pra mais. Vamos tentar bater mais pessoas ao vivo. Porque vai ser bem legal, mano. Vai ser bem legal. Eu tô bem ansioso pra live de amanhã. E vou deixar uma dica aí, velho. Pra quem não sabe por onde assistir o draft, eu recomendo assistir pelo League Pass. Eu vou assistir pelo League Pass amanhã. E é por onde eu recomendo, porque é por onde eu vou assistir. E se você quiser assistir pelo League Pass também, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado desse vídeo, que vai te oferecer o League Pass com desconto e com sete dias grátis pra testar. Então, se você assinar o League Pass hoje, por esse link, você consegue assistir o draft no 0800, meu amigo. Obviamente que depois dos sete dias, você vai ter a opção de cancelar ou de assinar por algum pacote por mais tempo. Mas durante sete dias é 0800. E aí, se você quiser assinar por mais tempo, depois dos sete dias de teste, você tem desconto. Tem um desconto legal. Mas é só se usar o link, tá? Então, usa o link aí na descrição. Não. Na descrição, não. No comentário fixado. Que aí você garante o League Pass com todos esses benefícios. E de quebra ajuda o canal. Então, se puder dar essa moral, agradeço muito. E é isso. É isso. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda tem o nosso draft simulado. Vai ser bacana. Vai ser loucura. Eu já... Eu vou pra loucura no draft simulado. Troca pra caramba. Escolha bizarra. Eu vou pra loucura. Eu vou pra loucura. Então, fica ligado pra não perder. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. E tchau, tchau, rapaziada.